Oi gente, agora eu vou falar da erva cidreira. A erva cidreira verdadeira. Olha, ela é uma planta diferente. Ela é chamada de Melissa officinalis, que é o nome científico dela. Então, ela é ótima como calmante, para baixar colesterol, para depressão, para ansiedade, mas só porque ela é um ansiolítico leve. Para depressão mesmo, a não ser que misture ela com outro chá. Mas ela é ótima para gripe, para resfriar, do cheirinho, dá um chazinho delícia, um chazinho gostoso. Pode dar neném, criancinha, idoso e também feito na mesma proporção que eu sempre ensino. Uma colher de planta picada para uma xícara de água, ferve, deixa esfriar e toma o chazinho. Pode tomar três vezes ao dia. Ela também baixa o colesterol, viu gente? É ótima essa planta.